Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Alexandre Antônio, meu nome, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Sinta-se em casa, então, certeza de notícia, informação, pré-jogo, pós-jogo, e aliás, esse vídeo de agora é um pré-jogo, Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, Maracanã 21 e 30, vou falar de Fluminense e Figueirense, esse jogo importantíssimo para o Fluminense no ano, porque é a única competição de mata-mata que o Fluminense ainda está disputando, sem ser a Copa do Brasil, temos o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é muito complicado, muito difícil, o Fluminense tem um caminho longo ainda pela frente. Então, a nossa esperança de gritar campeão ainda, esse ano, é a Copa do Brasil. Então, vamos ao pré-jogo, que é importantíssimo. Perdemos o primeiro jogo, dessa terceira fase, lá no Santa Catarina, perdemos de 1x0 para o Figueirense, e o Fluminense precisa ganhar esse jogo para ir para os pênaltis. Se o Fluminense empatar contra o Figueirense, é eliminação direto. Se vencer, a gente vai lá para a disputa de Cal, a disputa da marca da Cal. Não tem o gol qualificado, os gols marcados na casa do adversário não valem mais como critério de desempate na Copa do Brasil. Então, toda coragem, bota o time aberto, gente de velocidade pelos lados do campo, parte para cima, sem preocupação. Sem preocupação, porque se o Figueirense fizer um gol, não tem esse negócio de gol qualificado, tem que fazer dobrado, não tem nada disso. Então, coragem, vamos partir para cima deles, fazer o nosso resultado, para a gente poder nos classificar com tranquilidade. 4-2-3-1 é o esquema que o Figueirense gosta de jogar, esse é o esquema deles. 4 zagueiros, 2 volantes, 3 meias e 1 atacante. Então, vamos para a esquilação aí do Figueirense, tá? O treinador é o Márcio Coelho, o goleiro é o Sidão, lateral direito é o Lucas. O Figueirense está cheio de jogador que passou pelo Fluminense, e não passaram bem, não. Só tem um ou dois que fizeram história no Fluminense, que a gente pode considerar. Um foi campeão da Copa do Brasil, e o outro foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Então, vamos lá. Lucas, lateral direito, com passagem pelo Fluminense, está até com ação na justiça quanto for. Zagueiros, Alemão e Mateus. O lateral esquerdo é o Vitor Oliveira, com passagem pelo Fluminense. Quando jogava aqui no Fluminense, ele jogava de zagueiro, mas foi reserva, ganhou a maior parte do tempo que ele foi contratado, muito criticado. O Fluminense se desfez dele. Ele está jogando de lateral esquerdo no Figueirense, mas aí a função dele é zagueiro e um cara alto, corpo de zagueiro, jeito de zagueiro. Não sei como o Figueirense teve a coragem de escalar esse homem de lateral esquerdo. No último jogo, porque no último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, o Figueirense enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, e venceu por 1x0, e o Vitor Oliveira jogou de lateral esquerdo. Não sei se ele vai colocar o Vitor Oliveira de lateral esquerdo contra o Fluminense. Seria interessante o Fluminense investir aí nesse lado esquerdo, já que o Vitor Oliveira é zagueiro de formação, e o Fluminense usar um cara de velocidade em cima dele. Porque quem conhece o Vitor Oliveira sabe que ele é lento, ele tem a dificuldade, é um cara alto. Então seria interessante botar aí o Michel Araújo pra cima dele, rapaziada. Os dois volantes, é o Eliezer e o Giovani. E olha o meio de campo deles, olha quem tá no meio de campo aí na armação do jogo. Marquinho, Marquinho aquele, eu falei que tinha dois jogadores que fizeram história no Fluminense, Marquinho aquele que deu uma pancada violenta contra o Curitiba, e nos livrou aí do gol que nos livrou do rebaixamento aí em 2009. Foi o gol do Marquinho. Tem o Marquinho que é o organizador, olha quem diria, né, o organizador do meio de campo do Figueirense. Ele que saiu do Fluminense com problemas físicos graves, foi pro Vasco, não vingou, tá lá no Figueirense e comanda o meio de campo. Aberto na direita tem o Keke, e do lado esquerdo, aberto na esquerda, tem o Diego Gonçalves. O centroavante é o Edson Santos. Esse é o time do Figueirense que vai pegar o nosso tricolor. Tem no elenco ainda aí jogadores do Fluminense. Por exemplo, o Aroca, outro que fez história no Fluminense, né, ganhou a Copa do Brasil, vestindo a camisa tricolor. Tem o Everton Santos, também com passagem curta por aqui, e o zagueirão Paulo Ricardo. O zagueirão Paulo Ricardo também, que é da mesma época do Vitor Oliveira, como passou pelo Fluminense. Na Série B, o Figueirense está em 12º lugar com 4 pontos. Uma vitória, um empate e duas derrotas. A campanha bem fraquinha do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série B. O último jogo que o Figueirense teve uma vitória importante contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora vamos falar do Fluminense. Pode ter novidades, né, a gente não tem ainda nada decidido com relação a isso. O Fred e o Hudson já voltaram, já estão treinando com o elenco, já saíram da parte física. Estão agora com o elenco, treinando normalmente. É possível e é provável que eles estejam, pelo menos, no banco de reserva nesse jogo importante da Copa do Brasil nessa terça. Então, são jogadores importantes, bom para o vestiário, para um momento de um jogo decisivo, o Fluminense também tem muito garoto no elenco. É bom ter sempre o Fred por perto e o Hudson para passar conhecimento e tranquilidade para a garotada. Foram poupados do jogo passado contra o Atlético Paranaense, lá contra o Furacão, os jogadores Evanilson, nosso centroavante, quem jogou no lugar dele foi o Marcos Paulo. O Julião, que entrou o Calegari nesse jogo, foi muito bem. O Nino, que quem substituiu ele foi o Digão, o Digão também foi bem nesse jogo. E o Nenê também foi poupado para a entrada do Ganso. E o Ganso foi muito bem na organização do meio de campo. Então, esses jogadores, Evanilson, Julião, Nino e Nenê, o mais natural é que eles voltem à equipe titular. Mas eu estou achando aí, do fundo do meu coração, que o Julião perdeu a vaga de titular. Não é admissível que o Julião volte à equipe titular. A diferença do Calegari para ele é muito grande. A gente até entende o Ganso retornar ao banco de reserva por retorno do Nenê, porque o último jogo do Nenê foi muito bom. O retorno do Nino, porque o Nenê é importante. Tem um entrosamento lá com o Lucas Claro, que também está muito bem. E o Evanilson retornar é importantíssimo, porque o Evanilson é um homem gol. É o cara de área, é o cara para fazer os gols. E o Marcos Paulo também foi muito mal. Então, eu aposto aí no retorno do Evanilson, do Nenê e do Nino para a equipe titular nesse jogo da Copa do Brasil. Então, vamos para a escalação do nosso querido e amadriculou com o Murião no gol. Na lateral direita, se Deus quiser, o Calegari. A dupla de Zaga, reeditando aí o Lucas Claro e Nino. Na lateral esquerda, o Egídio, poçante Egídio. A dupla de volantes, se ele mantiver a formação que ele utilizou no último jogo, ele vai com os dois volantes, Dodi e Yuri. E na meia de ligação, de meia de ligação organizadora do meio de campo, Nenê. Fazendo a função que o Ganso fez no jogo contra o Atlético Paranaense. Funcionou, vai que ele repete. Então, essa pirâmide aí. Nenê, Dodi e Yuri. Aberto na direita, Araújo. Funcionou muito bem, aberto pela direita, abusado. Está virando ídolo. Esse Araújo vai se tornar o gringo mais amado do Brasil. Escreve. Pelo lado esquerdo, aí eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. O Luiz Henrique entrou lá pelo lado esquerdo, no lugar do Marcos Paulo, que vem jogando muito mal. Aí o Luiz Henrique teve um problema na coxa, se contundiu. Será que o Odair vai colocar o Marcos Paulo aberto na esquerda, novamente, numa função que não lhe agrada, que tem jogado muito mal? Ou ele vai colocar o Elton Silva, que ele sempre vem dando oportunidade para o Elton Silva no segundo tempo, no decorrer dos jogos? Pode ser que pinte o Elton Silva aberto na esquerda, que também seria interessante devido a ter um jogador de velocidade pelo lado, já que o Figueirense vai montar duas linhas de quatro, certo? Duas paredes para segurar o resultado, empurrar o tempo com a barriga para segurar no empate. Certamente, ele vai encontrar um adversário muito fechado nesse jogo. Então, é interessante ter o Araújo aberto na direita e um jogador de velocidade na esquerda. Já que não podemos contar com o Luiz Henrique, que se contundiu, a pior das hipóteses é ter que retornar com o Marcos Paulo aberto na esquerda numa função que ele não faz com velocidade, ele trava os contra-ataques e ele não sabe jogar ali. Então, o Elton Silva, mas eu, Alexandre Antônio, eu colocaria Pacheco com aquela velocidade que ele tem, aquela força física, e sempre buscando a linha de fundo, eu colocaria o Pacheco aberto ali na esquerda. Mas a gente vai esperar no dia do jogo, momentos antes, a escalação com quem o Odair vai aberto pela esquerda, porque temos essa dúvida aí. Na frente, é o 99, Ivanilso para cima deles e bola no garoto. Então, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado, toda a sorte do mundo para o nosso Fluminense. Lembrando da nossa live após o jogo. Acabou o jogo, Fluminense e Figueirense no Maracanã pela Copa do Brasil. A gente entra com a live para a gente fazer análise do jogo e trocar uma ideia aí, se Deus quiser, com a classificação do nosso flusão para a quarta fase da Copa do Brasil. Aí, meu bicho, pega na quarta fase. Então, um beijão. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Até o próximo. Até a live. Fui! Fui!